Pode arrancar, né? Aqui na Mentearia Santa Inês tem até dentista. Calma aí. Meu amigo Milton, arrancar no dente. Tira esse dedo, segura só com o de cá. Vê aqui, meu irmão, de cima. Tá de cima, meu velho. Esse mesmo, esse mesmo. Dá pra você pegar no lábio dele e arrancar com tudo. Ai, meu amigo Milton, vai. O negócio é que esse dedo aqui tá atrapalhando. Aí pega o couro da boca e puxa. Aí, vai. Ai, garoto. Tira esse dedo aqui, segura só com o de cima. Vai, meu garoto, vai. Aí. Ó, tá aí, ó. Dentista José Roberto. O negócio é, pode arrancar? Pode, pode. É, eu sou dentista aqui, rapaz. Dentista de alí... Vai, vai, vai. Aqui o negócio aqui é... Arrocha, arrocha. E nós aqui é assim, ó. Arrocha. 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 Arrocha.